na rua não é ganhando dinheiro não mas é com o nariz entupido que a gente grava vocês não me falei que quero não todo dia a gente tem gravar né é isso mesmo a gente mesmo doente mas tem o comportamento e habilidade para continuar gravando direto é por isso que a gente se pede o like de vocês a contribuição enquanto você se inscreve no canal e ativa as notificações mas a gente consegue trazer conteúdo pra vocês e fui o fogão aqui e mais longe não sei como ele vai mas eu sei que ele vai é só não perdeu o pará não é torcido o pedro mas a gente toma aqui e vamos ver se ele vai fazer a volta pensei que soltava mas lembra e se der será se ele vai eu passei que ia e agora sim perdeu uma tampa perdeu em cima e da um o pá é isso chama Eu volto pra trás Como é que conseguiu? Vamos ativar o pinho aqui pra ver se a gente sobe, né? Conseguimos passar Novo record Vamos ver se a gente for fora Volta de novo Olha, soltou Chama Deu tempo ainda Chama Valeu, galera Tamo junto, é nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá